E aí, queridos e queridas! Como vocês estão? Estou aqui agora, todo domingo, ao meio-dia. Então já coloco o alarminho aí pra gente conversar. Porque, né, agora eu sou uma moça casada, eu sou uma mulher. Mas, é... Mas primeiro vamos soltar a vinheta, né? Então, gente, eu tô tão feliz de voltar aqui com vocês. Em cada hora eu vou estar num cenário diferente. E se vocês gostarem de algum mais, nossa, Stephanie, esse ficou muito melhor, esse tá muito mais bonito, vocês me falam que aí eu gravo mais nele, tá bom? Mas, gente, o meu tão sonhado sonho aconteceu. Eu falava tanto de casamento aqui, não só aqui, mas com todo mundo também. Eu casei! E eu tô muito, muito feliz, mas também foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar. Bom, é sobre isso, o vídeo de hoje, que é... Eu casei na pandemia. Como é que foi? Como é que foi essa escolha de casar ou não casar? Dia, data? Meu Deus, o que eu vou fazer? É assim que eu me senti. E também, em outro momento, eu vou gravar um vídeo sobre expectativas e realidade noiva. Porque quando a gente tá do lado de lá, gente, é muito diferente. E vocês sabem, né, que a gente fica louca quando tá noiva. Tipo assim, eu tentei ser o mais tranquila possível, mas teve umas coisas que, né, me enlouqueceram. Mas, quem nunca, né? Eu queria falar com vocês sobre minha experiência com fotinhas. Eu trouxe algumas fotos aqui. Um beijo pros meus fotógrafos. Vocês foram maravilhosos. Tanto no pré-casamento, quanto durante o casamento. Gente, quando eu tava lá, vestida de noiva, dentro do carro, eu falava assim, gente, não vai chegar a hora nunca. O que que tá acontecendo que nunca libera aqui, sabe? Eu tava agoniada. E aí, eu ficava assim, gente, que horrível eu ficar desse lado de cá. Porque a gente faz bastante casamento, né, bastante evento e tal. E foi a primeira vez, primeira e última, se Deus quiser, a primeira vez que eu fiquei do lado oposto da situação. E não foi muito bacana esse suspense, na minha opinião. Mas, o assunto é... O meu casamento aconteceu dia 10 de janeiro, desse ano de 2020. Eu tinha escolhido uma outra data, mas Deus não quis que acontecesse. Então, eu pulei pra janeiro. O que que aconteceu? No início da pandemia, lá pro ano passado, 2020, Eu já fiquei meio assim, mas eu pensei, não, vai ser rapidinho, isso tudo vai acabar e eu posso manter minha data. Minha data antiga era 16 de agosto de 2020. Eu queria casar em agosto, porque é uma data, assim, mais tranquila pra fornecedores. É um agosto que não chove, é uma ventania, mas não chove. Então, eu queria muito casar num sítio. Então, foi assim, gente, foi uma loucura. Foi mudando todos os meus planos, todos os meus sonhos, pra se encaixar nos planos de Deus. Então, eu tinha escolhido essa data de agosto. E aí, a pandemia foi piorando, foi piorando. E meu noivo falou assim, ô, Esteve, vamos mudar, porque não vai dar e tal. E meus convites já estavam prontos. Que eu fiz em novembro ou dezembro, por causa de uma promoção. Meus convites já estavam prontos. Aí, eu fiquei, mas a gente vai jogar tudo fora e tal. Ele falou, é melhor jogar fora do que a gente não poder fazer o casamento. Conversei, então, com todos os meus fornecedores. Se tinha disponibilidade e tal. Eu pensei assim, vamos pular pro outro ano. Porque eu acho que não vai ter mais o risco da gente ter que mudar de novo e tal. E aí, a gente mudou pra janeiro de 2021. E foi uma tristeza, assim, sabe? Eu pensei, nossa, no dia, gente, 16 de agosto. Quase que eu morri do coração. Tava um céu tão bonito, tão limpo. E eu falei, nossa, meu casamento ia ficar tão bonito. E todo mundo me dando medo. Vai chover. Janeiro chove. Vai chover. E eu ficando doida. E eu, meu Deus, não pode ser que chova. E aí, mudamos a data e tal. Só que, o que que aconteceu? Eu mandei fazer os convites de novo. De novo. Diminuir minha lista. Porque eu falei assim, caso a pandemia continue com esse número de pessoas aqui. Eu vou poder manter. Eu vou poder atender. Atender não. O povo ir. Chegou em outubro, novembro, eu acho. As coisas foram piorando. E, meu Deus, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu já tinha convidado todo mundo. Chamado o pessoal pro meu chá de cozinha. Que fizeram surpresa. Um beijo, meninas. Foi ótimo. Me senti a linda. Eu fiquei agoniada, sabe? Eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Como eu vou conversar com as pessoas? Eu não quero excluir ninguém. Aí, minha cerimonial falou assim, Você pode manter até 100 pessoas no seu casamento. E, mesmo assim, vai correr um pouco de risco. Mas eu acho que vai dar tudo sério. Só que aí, eu e o John conversamos. E pensamos assim, nossa, como que a gente vai excluir umas 50 pessoas? Eram pra 150. Como que a gente vai excluir 50 pessoas? O que que a gente vai falar? Como a gente vai desconvidar? Mas se a gente excluir, e excluir, pelo amor de Deus, e excluir todo mundo, Ninguém vai ficar com raiva, vai entender a situação. Só que meu sonho, gente, era ter aquele monte de gente na foto. E que eu entrasse e fosse aquela reação de todo mundo. E foi muito difícil escolher isso, sabe? Pensar, nossa, vai ter pouquinho a gente. John falou assim, John e minha cerimonial pensando e tal, Falou assim, vamos manter os padrinhos, que eu tinha bastante padrinho. E vamos deixar a família, porque aí todo mundo vai entender. A gente conversa com todo mundo, e explica que vai ser só os padrinhos, Porque não tem jeito mais. E também, é, os familiares. Nossos familiares de fora, falaram que não ia vir com medo da pandemia, Com medo de toda a situação. As coisas foram ficando feias. Como está agora nesse momento, né? Agora em março. E aí, eu pensei, é a única saída que a gente tem, Ou a gente muda tudo de novo. Tudo de novo. E o nosso civil já estava marcado pra dezembro. A gente já estava casado. E eu estava esperando tudo isso pra ir morar junto, Pra viver a vida de casado. Então, era um sonho, assim, ter o casamento completo, O civil, a cerimônia e tudo. Pra depois, a gente morar junto e viver uma vida de casado. Minha opinião, nada contra quem faz isso, pelo amor de Deus. E aí, eu fiquei pensando, chorei. Meu Deus, como é que eu vou convidar as pessoas e os convites? Eu vou jogar tudo fora de novo. Gente, eu joguei uma caixa inteira de convite fora. Mas, foi muito, muito difícil essa decisão pra mim, sabe? Primeiro, eu queria casar em agosto. Mas eu não queria esperar até agosto de 2021, Porque eu já estava casada no civil. Então, primeiro foi. Minha data teve que mudar. Meus convidados não puderam ir. Meu sonho era ter aquele mundaréu de gente. Desculpa, gente. Era o meu sonho. É isso aí. Era ter um mundaréu de gente. Um monte de gente me vendo na entrada, E comentando no meu casamento, E postando fotos, vídeos e essas coisas. Era o meu sonho. Sabe? Eu aluguei tudo pra 150 pessoas. Eu acho 150 pessoas um bocado de gente. Foi difícil escolher também, porque eu conheço muita gente. Mas, pra 150 pessoas, foi muita coisa. Sabe? Que a gente alugou. Aí, em janeiro, o que acontece? Acontece chuva atrás de chuva. Chuva atrás de chuva. E o meu maior pesadelo era que no meu casamento chovesse. O meu maior pesadelo. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, não. É janeiro de Deus. É o jeito que Deus quiser, que vai acontecer e tal. E a gente montou um plano B, que não era muito bom. Mas, ia acontecer desse jeito. E aí, eu fiquei pensando. Chorei. Pensei. Se eu adiasse. Se eu manteria. O que eu faria. Porque eu poderia correr o risco de manter meus convidados. De manter toda a festa. Só que teria o risco de pagar 9 mil reais. Se alguém chamasse a polícia. E poderia acontecer. Porque no sítio tem vários vizinhos. Não é um sítio isolado. Então, poderia muito acontecer. E 9 mil, gente. Assim, não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro. Resumindo a ópera. Mudei minha data. Mudei. E também meus convidados. Gente, eu acho que o meu casamento teve, no máximo. 30, 40 pessoas. Contando com os fornecedores. Porque falaram que tinha que contar mais ou menos com os fornecedores. E tinha um decreto de eventos que podia... Não sei se era 30 ou se era 40 pessoas. Eu fiquei meia abalada e tal. E eu falei, não. É meu sonho. Eu não vou deixar nada estragar isso. E até nos meus votos, eu falei que... Eu realmente estava sentindo. Eu tinha escrito outros votos. E no domingo do meu casamento, domingo de manhã, eu reescrevi meus votos. Porque Deus falou muito no meu coração sobre isso. E sobre o que era mais importante. Porque até no dia eu estava meio abalada, assim, sabe? Então, domingo de manhã, eu reescrevi meus votos para imprimir. Falando... Deus falou muito forte no meu coração. Que o que era mais importante era John. Sabe? Era o amor da minha vida. Era o meu sonho se realizando como ele. Que não importasse. Que se fosse chover. Que se tivesse pouca gente. Que se a decoração não estivesse exatamente como a gente queria. Que se não fosse a data que a gente queria inicial. Mas o que importava era estar com ele. Gente, foi lindo. Esse menino chorou demais. E aí eu cantei. E aí eu chorei. É isso. Foi isso. No dia foi tudo tão lindo. Eu estava tão louca com a decoração. Porque estava tudo tão caro. Eu troquei toda a minha decoração. Que era de 150. Aí ficou um pouquinho mais chique. Coloquei uns lustres. Eu vou colocando as fotos aí pra vocês verem. Fui colocando lustre. Coloquei as coisas tudo branquinhas. Como eu queria. Só que... Chegou nas flores. Ficou um absurdo de caro. Você que é noivinha. Você sabe como é que é. Ficou um absurdo de caro. E aí eu tive que mudar a minha decoração. Pra outra coisa. Que eu tinha condições. E aí mudei tudo. Só que gente. Ficou tão lindo. No carro eu estava agoniada por causa disso. Ah, não vai ficar bonito como eu queria. Porque tem poucas flores. E que não sei o que. E não sei o que. E minha cabeça se enchendo. Eu falei. Ah, seja o que Deus quiser. Já está pronto mesmo. E vai ser isso. E aí eu desci e tal. Quando eu estava esperando. Do lado assim. Numa casinha. Meu pai falou assim. Nossa, está tão bonito. Muito bonito mesmo. Aí que eu fiquei. Ai, deu certo. Tipo assim. Deu certo. Graças a Deus. E aí começou. Em outro vídeo. Eu tive uma ideia aqui. Em outro vídeo. Eu vou falar sobre as músicas do meu casamento. Como eu escolhi. Como é que foi. Como é que é a sensação. E como é que é a sensação de ver acontecer. Meus músicos. Seus lindos. Um grande beijo. Muitíssimo obrigada. Foi muito lindo. Muito lindo. Eu chorei o tempo todo, gente. Eu chorei o tempo todo. Foi muito bonito. Então assim. Tinha pouquinha gente. Minha irmã entrou. E depois falou assim comigo. Ai, eu estava entrando. Mas eu estava entrando para ninguém. Eu falei. Estava entrando para as fotos. E é isso que me importa. As fotos que são mais importantes. E é isso. Enfim. Todo dia eu falo com o meu marido. Ai, que saudade daquele dia. Ai, como eu queria ser noiva de novo. Mas é isso. Passa, né? E passa muito rápido. Realmente. As músicas foram incríveis. Minhas cerimoniais incríveis. Meu fotógrafo. Meu vídeo. Meu vestido. Minha arrumação. Todos vocês. Foram incríveis. Minha decoração. Tudo. Comida. Tudo. Tudo. Tudo perfeito. O que importava era John estar lá. E era isso, sabe? E quando eu vi ele. E a reação dele. Gente, eu queria só chorar naquele casamento. Ele chorou demais. Todo mundo. E não é só coisa da minha cabeça. Todo mundo falou comigo. Esteves. Nossa, o seu casamento foi tão emocionante. E tal. Eu fiz todos os detalhezinhos que eu queria, sabe? Eu comprei leques. Lágrimas de alegria que eu fiz. Nossa, eu fiz muita coisa. Tudo que eu queria. Tudo que tinha direito. Eu fiz. E deu certo graças a Deus. Ou seja. Se você está na dúvida. Do que fazer. Se vai casar na pandemia. Se vai esperar. Se vai adiar de novo. Gente, não adia. Não faça isso. Case você e seu marido. Você e seus pais e seu marido. E talvez dê para as crianças e tudo mais. Porque vale a pena realizar seu sonho. Na data que você queria. Que Deus queria para vocês. E começar a vida de casada, sabe? Eu nunca me arrependo de ter feito isso. Eu realizei meu sonho do jeito que eu queria. Porque eu poderia mudar também o local. Para uma igreja. E ter todos os meus convidados. Ou seja. Foi tudo perfeito. Tudo como eu sonhava. Que John sonhava. E aconteceu. E foi incrível. Então, não adia seu sonho. Não faça isso com vocês. Porque a vida de casada. Tem alguns obstáculos. Mas é muito bom. Você viver com a pessoa que você ama. Começar uma nova vida. E tudo mais. Sabe? É isso que eu tenho para falar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sobre minhas fotinhas lindas, maravilhosas. Que foi passando aí no vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Curte aqui, gente. Vocês ainda não estão inscritos? Como assim? Inscreve. Ativa o sininho. Curta aqui nosso vídeo. Comenta aqui. Então, um grande beijo. O cheiro. E até a próxima. Tchau.